A Central Única de Favelas atua hoje nos 27 estados do Brasil, realizando ações de inclusão social junto aos jovens. Aqui no Maranhão foi realizada a segunda edição da competição Taça das Favelas. O Convento das Messeis foi palco da premiação dos atletas finalistas das competições. A Taça das Favelas reuniu ao longo dos últimos 30 dias jovens de vários bairros aqui da ilha em competições esportivas, ações sociais e projetos artísticos. O coordenador da CUFA no Maranhão falou da importância para os adolescentes que participaram do evento. Porque a gente sabe que dentro das comunidades nós estamos literalmente cheios de talentos, no futebol, na dança, na arte, na música, enfim. E o que muitas das vezes falta para essa juventude é justamente essa janela de oportunidade que a CUFA, através do governo do estado e outros parceiros, no caso a lei de incentivo ao esporte, a gente proporciona dentro das comunidades. Agregando essa juventude. Pelo futebol masculino foi o time Algarismo Romano do bairro Vicente Fialho que levantou a Taça. Já no feminino, o Sampaio Correia foi quem comemorou o título da edição 2017. Flávia foi campeã pelo Tubarão e vê a competição como uma vitrine e a popularização do futebol entre as meninas. O futebol feminino está evoluindo bastante aqui no Maranhão e que isso não possa vir parar, entendeu? Que possam vir mais competições, que possam ter mais oportunidade para as meninas. Para a organização mais que um evento esportivo, a competição que já tem sua edição 2018 garantida é uma maneira de mostrar aos jovens das comunidades fora dos estereótipos negativos veiculados diariamente nos veículos de comunicação. O que a Cufa busca é parceiros. Parceiros que queiram contribuir, parceiros que queiram somar, que queiram quebrar esse estereótipo de que nas favelas, nas comunidades só tem violência. E não é isso. Tem muita gente talentosa e o que falta sempre é o que eu digo, é oportunidade. Então, objetivo alcançado. A Cufa busca é a言ada por efeitos. Curso! 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 Curso!